Desenhados Yes Yes Moraes HD Diz as ceneiras A sério Moraes HD diz as ceneiras Foi este Pedro Foi este Ganda Remedy És lindo Quer dizer, não és muito lindo Agora estás no mixer se fosses para o caralho Espero que esteja a correr bem, bro Já não falamos à bué Espero que esteja tudo bem O PC, a net, a picha Tudo a andar Portanto, para quem não sabe Os desenhados É uma cena Mais family friendly Escrita pelo Pedro Durão E ele sugeriu Eu gravar algo para Para fazer um episódio sobre mim Que eu acedi logo Porque eu sou o bué fã do Pedro Durão Mas Moraes HD Diz as ceneiras Featuring Moraes HD Não havia outro Eu ainda não vi Sei o que é que gravei Como é lógico Mas por acaso Tenho Tenho Curiosidade Em saber O que é que O que é que escreveram sobre mim Eu vou tirar os alertas Só para Pronto, não é? Quem é que é esse falhado Com HD no nome? Sou eu Portanto Esta é para a minha professora De introdução ao desenvolvimento Económico ou social Do décimo segundo Eu gostava A filha dela Foi a minha crush Durante o secundário inteiro E eu recordo as suas palavras Quando de um debate Acerca Do impacto Económico Da Guerra Fria E eu nunca mei de esquecer Que eu tentava Tipo Dar o meu ponto de vista Mas com palavras absurdamente caras Tipo Muita palha Pouco conteúdo Só para mostrar que Não é? Podia não ganhar O debate Mas ao menos Fazia boa figura E eu recordo Já não me lembro do nome dela Lembro do nome da filha Não é? Recordo-me Das palavras que ela me disse Que foi Que foram Neste caso A falar dessa maneira Das duas uma Ou vais ser Político Ou não vais ser Ninguém Trata para ti Chupa Não sou político Mas sou Alguém Que aparece nos desenhados Pau Espero que a tua filha Esteja bem Por acaso Já não vejo há uns anos Sim Ela acertou Bora lá Morais HD Diz as neiras Featuring Myself E tê-me por tanta mídia Olá Suas garças Inseminadas Por cientistas Estrangeiros Mal enjorcados Como têm estado? Têm dormido bem? Têm medido atenção Com aquelas aplicações Novas Todas modernas? É que isso é que me interessa Já sabem Que se vocês estiverem bem Eu estou bem Estava na ponta Mas agora estou no meio Olha, e sabem quem é o desenhado de hoje? É uma figura mitológica da internet Muitos não sabem se ele existe mesmo Outros tantos acreditam que é apenas uma lenda E alguns acham até que é um bote do Cásio Que ganhou vida À pala de inteligência artificial Entretanto vai dominar o mundo Isto é giro, porquê? Porque eu li o guião Eu sei o que é que ele vai dizer E havia uma parte do guião Tipo para o Para o A pessoa que desenha É giro ver depois a cena É bacana Vai dominar o mundo Estamos a falar obviamente do Moraes Dino Moraes HD Nasceu a 25 de Abril de 1977 É filho de Moraes Charmento E de um Chaimite Reza a história que Dino foi puxado a ferros por um tubo de escape E as suas primeiras palavras foram Faz amor comigo Moraes foi crescendo a olhos vistos E sempre teve cara de palhaço Olha lá, Ruben Zé Palhaço Palhaço és tu Olha para mim É o Dante Olha o palhaço que eles meteram WTF? Oh sério? Estes foi um palhaço? Cometeram? Ah Hãn? Até me Ah Até mas não tinha nada mais agressivo. Fuck! Volta, desculpem. Estou chocado. Estou chocado com isto. Faz amor comigo. Moraes foi crescendo a olhos vistos e sempre teve cara de palhaço. Olha lá, Ruben Zé. Palhaço. Olhasseis tu. Olha para mim. Eu de antes era youtuber e fazia parte da comunidade. Mas agora não. Agora sou uma princesa com voz de BuzzFeed News. Alguém deixou o tweet desligado? Enfim, como eu estava a dizer, vi o Cristiano Amador e foi criado por um tio avô que lhe dava muitos caramelos em vez de fruta. Por isso é que ele deixou de ter dentes de leite aos 7 anos e só aos 18 é que voltou a ter a dentição completa. que é apontada por vários especialistas como a maior razão para Moraes HD nunca dar a cara. E foi ficando cada vez mais velho e mais gordo. Uau. Oh Ruben, tu para lá com este churrilho de mentiras pá. Tu não me obrigues a ir fazer de uma plástica a esse nariz aqui com o meu cotovelo. Ahn? Eu sou do gueto. Eu tenho uma gangue bueda estreita. Eu sou do gueto. Eu sou do gueto. Eu sou do gueto. Olha a minha gangue. Esta aqui é a minha gangue. uma com uma gangue. HiHihihi. Ahn? Almenos tinham posto outro palhaço pá. Tiam posto... Tiam posto um palhaço... 原- своих. Agressivo, meu... O Pennywise... Quem é? Fazer-te uma plástica a esse nariz, aqui, com o meu cotevelo. Eu sou do gueto. Tenho-me à gangue, bué, da estreita. Boa não sabe com quem botar-me terra, estás a ver? Ó Fábio, desenha-me lá vá, como eu sou assim de verdade, sás-te-a-vor. Ora bem, uma carinha linda, olhos doces, um sorriso assável. Depois, corpo, pau, intestinal, 12 abdominais, 6 de cada lado. Isto é tudo graças às aulas de Zumba que eu tenho às quintas à noite na Associação Recreativa da Revoleira. In the Nice. Ora aí está! Perfeito! E já agora aproveito para felicitar a atenção, assim, do público feminino, assim, com uma disponibilidade para acasalar este fim de semana. Eu dei mensagem no Instagram. Ai caralho, eu dei mensagem e eles puseram ali. Ai caralho, no Instagram. Pá, mas Odino, ok, mas vais deixar-me trabalhar ou nem por isso? Moraes, que chegou a trabalhar num estabelecimento de venda de carnes chamado Talho Rima com Q, e também numa sex shop chamada Esfregona Rima com Q, decidiu que o dinheiro que fazia honestamente não lhe chegava para pagar os Toyotas todos que ele queria ter. Então envereda pelo caminho obscuro do streaming. Para além do streaming mais convencional de jogos, Moraes usou a sua criatividade para criar conteúdos originais para o seu canal na Twitch e é uma das personalidades que mais a gente tem a segui-lo nesta plataforma. Teve um bife com o Chi, por causa de um panado frango que eles tinham comprado à Miss Mushrooms porque queriam ambos engatar mas depois afinal foi-se a ver e algo gostava era de DJs, enfim. Ah, e também curtou as relações com o Zorlack por causa do seu hálito cinzeiro. Moraes criou um conceito onde entrevista várias personalidades relevantes na internet e também lá chegou a ir o Ruben X chamado Pichu de Beleza. É um talk show com várias rubricas e de conversa adulta ponderada em cima de tudo como bom gosto. Tudo indica que Moraes continuará a ser... Ó Ruben, já chega deste alderabito, vá. Uma vez que estamos aqui eu vou ser sincero. Em vez de estarmos a ver mamocas das boas, andamos aqui a ver rabiscos num canal que mais parece a festa da salsicha. É verdade. Vá, se fossemos a todos pouca... e para... O quê? A tão meter um pi em cima do meu palavrão? Ah, isto tem editores de áudio. Então pera... F***! Pichu**! Bonito! Minito! Só caga nisso. Vá, continua lá Ruben. Ruben, olha, parece que o Ruben se assustou. Já foi dar uma banhoca aos cachorros dele. Bom, pessoal, subscrevam o canal e já agora o meu também. E sigam-me na Twitch, em twitch.tv barra Moraes HV, tá? E digam aí nos comentários aquilo que bem entenderem. Sei lá, por exemplo, quem é que tem as maiores marufas aqui no YouTube Tuga? Ah, e já agora, também é importante, não é tanto, mas também é importante, quem é que querem que seja o próximo desenhado? O meu nome é Moraes. Espero que tenham curtido. Até logo! Vocês são épicos! Mua 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 mua! Oh pá, não é por ser... não é por ser... não é... Não é por ser... eu... mas... eu ri... Tá bom, tá bom, oh guys! Não é por... repito, não é por ser comigo, mas... É o melhor de sempre, portanto... é o... pronto, vai, fica aqui. Espero que tenham gostado, YouTube! Ah, fuck my life. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.